Brasil, Brasil, Brasil Salve o Brasil, o campeão do bem querer Brasil, Brasil, Brasil As tuas cores são nosso sangue, a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade, cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem querer Avante com todo o esparrão Torcida do nosso campeão Ele tem o seu passado de glória Tem o seu nome gravado na história Brasil, Brasil, Brasil As tuas cores são nosso sangue, a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade, cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem querer Lá no estrangeiro Mostraste ser bem brasileiro Com os ouros da vitória Trouxestes para nós mais outra glória Brasil, Brasil, Brasil As tuas cores são nosso sangue, a nossa raça . . . . Amém.